dívida diluída no contrato um dos maiores salários do elenco, tudo sobre a renovação de contrato do zagueiro Gil com Corinthians, agora nesse vídeo, eu sou o Samir Carvalho deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo Antes de falarmos da renovação de contrato do Gil os bastidores dessa renovação do zagueiro que agora assinou vínculo e vai ficar no timão até o fim da temporada 2023, eu quero lembrar você de deixar o seu like se inscrever no canal, aqui no canal Café do Setorista nós trazemos sempre pra vocês informações exclusivas do Corinthians semana passada trouxemos em primeira mão que o Diego Costa não ia ser contratado pelo Corinthians, enfim sempre uma informação exclusiva pra você torcedor corintiano e hoje, nesse vídeo aqui mais uma informação exclusiva agora pra falar do zagueiro Gil que renovou o contrato com o timão, repito até o fim de 2023 você já sabe, muitos já sabem disso, o contrato dele ia até o fim desta temporada mas eu vou trazer pra vocês aqui os detalhes os bastidores algo exclusivo dessa renovação do Gil com o timão salário o Gil agora vai ter um dos maiores do elenco corintiano isso porque todo mundo sabe que o Corinthians tinha uma dívida com o Gil e essa dívida vai ser diluída no salário do jogador e a partir de agora o jogador ainda tem praticamente aí dois anos de contrato com o Corinthians já que tem esse ano todo aí pra cumprir e mais um ano que renovou até o fim de 2023 a partir de agora o jogador passa a ter um salário de 800 mil reais no Corinthians isso mesmo informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista o Gil passa a ter um dos maiores salários do elenco do Corinthians 800 mil mas é bom lembrar que envolve salários luvas e também a dívida que o Corinthians tem com o jogador que foi diluída nesses dois anos agora de contrato renovação de mais um ano mas ele tinha ainda mais um ano a cumprir de contrato com o Corinthians enfim o Corinthians acaba quitando entre aspas não porque ainda vai pagar isso de maneira parcelada mas a dívida acaba sendo resolvida entre o Corinthians e Gil ele passa a ter um dos maiores salários do elenco mas o Corinthians também acaba aí pagando essa dívida com o jogador mesmo que seja de forma parcelada quando ele chegar no fim do contrato o Corinthians já não vai estar devendo mais nada para o jogador então repito é um dos maiores salários do elenco? É mas existiu uma dívida muito grande também do Corinthians com o Gil e esse acordo foi selado foi fechado e agora o Gil tem esse grande salário mas fica no Corinthians até o fim de 2023 com a dívida aí paga pelo clube de Parque São Jorge é bom lembrar que o Gil é titular absoluto do Corinthians hoje no time do técnico Silvinho ele é titular absoluto jogando do lado do João Vitor ano passado ele foi o jogador do elenco corintiano que mais atuou com a camisa do Timão foram 50 jogos esse ano ele já iniciou a temporada como titular ao lado do João Vitor no empate diante da Ferroviária no Campeonato Paulista e o Gil tem uma grande história já com a camisa do Corinthians jogador de 34 anos atleta que já conquistou títulos importantes com a camisa do Timão ao todo o Gil que se consolidou aí ao lado do João Vitor agora na zaga o Gil até o momento ele tem 333 jogos pelo Corinthians e 13 gols marcados o Gil que sempre vai na área para dar aquela cabeçada o torcedor às vezes fica na bronca que o Corinthians parece que só tem essa jogada de escanteio ensaiada a bola vai lá na cabeça do Gil enfim já marcou seus golzinhos pelo Timão desses 333 jogos foram 13 gols marcados pelo Gil com a camisa do Corinthians além disso o Gil tem 3 títulos com a camisa do Coringão o zagueiro conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana ambos em 2013 e 2 anos depois ele fez parte do elenco conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 um título que o Corinthians ganhou realmente de forma espetacular porque aquele time jogava muita bola inclusive tinha o Renato Augusto enfim que também hoje faz parte do elenco corintiano o Gil enfim renova o seu contrato com o Timão eu quero o seu comentário aqui embaixo vai ter aí um dos maiores salários do elenco repito com a dívida agora paga e diluída no salário do jogador mensal 800 mil vai ser titular praticamente durante toda a temporada porque o Silvinho gosta muito do Gil da experiência do Gil formando a dupla ali com o João Vitor é bom lembrar que o Corinthians contratou um zagueiro que inclusive vai ser apresentado amanhã no CT Joaquim Grava que é o Robson Bambu ele vem por empréstimo até o fim dessa temporada jogador que está estava no Nice da França pertence ao clube francês vai ficar emprestado até o fim de 2022 não atua desde maio do ano passado por causa de uma grave lesão de uma cirurgia no tornozelo enfim e agora vai ficar no Corinthians por empréstimo além do Robson Bambu e do João Vitor é bom lembrar que o Corinthians também tem o Raul Gustavo jogador que eu gosto bastante elogio bastante e gostaria que o Raul Gustavo tivesse também outras oportunidades sob o comando do técnico Silvinho Léo Santos foi liberado emprestado para a Ponte Preta o Bruno Mendes está emprestado para o Internacional de Porto Alegre até o meio dessa temporada não sabemos se o Inter vai exercer o seu direito de compra são 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Uruguai não sabemos se o Inter vai realmente querer ficar com os jogadores senão ele tem que voltar para o Corinthians também no meio da temporada o Danilo Avelar vocês sabem está afastado o diretor de futebol Roberto de Andrade falou que ele não joga mais no Corinthians envolveu toda aquela questão de racismo enfim ele está treinando separado do elenco e não está nos planos da diretoria da comissão técnica do Silvinho para a sequência da temporada então o Corinthians fica com os 4 zagueiros Gil João Vitor Raul Gustavo e Robson Bambu e o Gil agora de contrato renovado até o final de 2023 é bom lembrar que o Corinthians já havia renovado o contrato do Cássio e do Fagner só que até o final de 2024 contrato um pouco mais longo e o Gil renovando até o fim da temporada 2023 eu quero o seu comentário aqui embaixo torcedor corintiano o que você acha dessa renovação do Gil e desses detalhes exclusivos que eu passei em relação a dívida e ao salário do jogador quero o seu comentário aqui embaixo e quero pedir também para você se inscrever no canal por gentileza não se esqueça nós estamos rumo a 70k se inscreva no canal tá certo não deixa para depois não se esqueça também de ativar as notificações porque sempre que pintar uma bomba do Coringão uma notícia importante nós vamos divulgar e você vai receber em primeira mão o YouTube vai te notificar dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista o link tá aqui na descrição e tem também o QR Code aí na tela você pode passar aí o seu celular e também assinar o clube de membros são quatro planos os planos são cafezinho café cafezão e café especial que nesses planos você tem vários benefícios incluindo participar dos vídeos comigo do café na mesa café na madrugada pré-jogos enfim dá uma olhada aqui o link tá na descrição vê o plano que te agrada mais você pode fazer parte também do grupo de zap do café do setorista que é bem legal e vem ficar mais perto da gente aqui tá bom torcedor corintiano um convite especial de segunda a sexta o café da fiel às 18 horas tá hoje inclusive aguardo você no café da fiel às 18 horas pra gente falar muito 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 do Coringão é o programa que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians bastidores análises enfim o café da fiel já bateu recentemente seis mil corintianos simultâneos nos assistindo tínhamos quatro mil três mil dois mil sempre uma grande audiência ao vivo no café da fiel e lembrando você também que além do café da fiel às 18 horas nós temos o café da madrugada à meia-noite tá muita descontração informação opinião enfim também no café da madrugada aguardo você até o próximo vídeo até o próximo café um forte abraço valeu tchau